bom dia pessoal então é que eu tava falando com vocês a respeito da seca elétrica pra vocês ver ali a casa né aqui ó tá aí a seca elétrica ela passa na volta da casa então eu quero tirar tô tirando né por esse problema que eu falei que tá as pessoas às vezes em visitar a gente esquece colocar a mão criança né e toma um choque não é um choque que mata um choque é tal mas é o que até fazer mal pra pessoa então essa aqui é a seca que eu estou modificando tô fazendo a seca de arame liso é aqui vou colocar tô colocando as madeira de eucalipto daqui a pouco vou tá mostrando como funciona é encaixadinho né tô lixando eles porque porque às vezes as pessoas gostam de estar aqui olhando o gato quando o gato tá comendo o concho pra não tá machucando a mão da pessoa né e a pessoa pode agitar e ficar mais seguro certo aqui ó coloquei aqui encaixando ele aqui para que ele ele se casa animal forçar de lá para cá ele não vem fica bem encaixado eu vou tá pregando para ficar seguro né e aqui 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 tá um coxete mas é provisório esse coxetinho coloquei provisório vou colocar uma porteira aqui para ficar legal aqui aqui é o curral é o zangado é uma vaca que pariu agora a gente tá esperando um pouquinho para o piseirinho fortalecer para soltar logo logo vou tá passando a dica desse curral também pessoal eu não mostrei na construção porque eu ainda não tinha um canal mas eu vou terminar ali o embarcador lá na frente e vou tá mostrando para vocês então é isso aí aqui a cerca nova né esse fio de arame aqui vocês estão vendo de choque vou retirar ele do provisório certo é isso aí lá embaixo as cocheiras ainda que eu tô terminando ainda vou botar mostrando o final também a hora que terminar a roça é muito trabalho mas é um trabalho gratificante né isso aí então pessoal eu vou explicar aí o que faz esse trabalho aqui se alguém tiver interessado em fazer aí na sua propriedade algo simples mas às vezes serve né a dica aí aqui eu tô colocando 25 aqui né 25 centímetros é bom você medir para ficar ficar bem legal né ficar bem legal aí você escolhe a madeira e aí você escolhe a madeira e aí você vai A primeira que você vai colocar aqui, em média aqui, a espessura dela para ficar bem justinho, o corte, 6,5 cm, aqui deu 6,5 cm, do outro lado, do outro lado deu 5,5 cm, certo? 6,5 cm, 5,5 cm, aí você vai colocar um pé grosso para lá, um pé grosso para cá, agora eu vou pôr o mais grosso para cá, aí você continua aqui, é onde é que parou os 25 cm, e coloca aqui, como aqui é o lado que eu quero o pé mais grosso, vou colocar aqui os 6,5 cm, 6,5 cm, certo? 6,5 cm, do lado de cá, 5,5 cm, do lado de cá deu 5,5 cm, 5,5 cm, certo? 5,5 cm, aí vou fazer um corte com a serra, vocês vão estar vendo, aí tira com o formão e essa madeira, até ficar assim, para encaixar, ok? Então, vamos ver se está encerrando, aqui, estou vendo? Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver... . 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 Aí depois vem com formão acertando, mas tem que ter muito cuidado porque essa serra é perigosa, tem que ter a experiência, pode fazer com outro serra também, um serrote, ok? Aí você vem com formão aqui e vai tirando. É assim ó, é fazer o encaixe da madeira. É fazer o encaixe da madeira. Se estiver pronto eu mostro pra vocês, ok? Bom dia pessoal, tô aqui pra mostrar aqui o final aqui da minha cerquinha de eucalipto. Uma dica né, pra quem quiser fazer aí, foi só um detalhe que eu fiz aqui no final da seca nova que eu fiz, assim como mostrei no vídeo anterior, né? Pra ficar legal, certo? Aí pra vocês verem como ficou o trabalho. Aqui, como eu disse né, daqui pra cá agora eu quero... Daqui até no curral eu quero colocar uma porteira bem bonitinha também. Pra ficar bem granfino, certo? É isso aí. Os detalhes de eucalipto pra ficar... Serviço legal. Então tá aí a dica, pra quem quiser fazer essa cerquinha com eucalipto, bem fácil. E prático, ok?